Quero deixar bem claro que o lockdown está sendo aumentado aí, os dias foi prorrogado E o toque de recolher continua, viu? É das 20 horas às 5 da manhã O sujeito que for pego andando nas ruas vai levar a porrada A polícia vai bater, vai cuspir na cara, vai furar os olhos dele Vai jogar pimenta, sal, a peste toda É pra se cumprir, todo decreto É pra que as pessoas cumpram e respeitem as autoridades Então o sujeito que for pego andando nas ruas de Sergipe Vai levar cusparada, vai levar tapa na cara, puxando de cabelo E aquele que reclamar vai ficar o dia todinho ouvindo a música de Caneta Azul Aquela música Caneta Azul, Azul Caneta de 5 da manhã até as 5 da tarde Que é pra eles verem o quanto é bom pra tosse Então se você não quer passar por tudo isso Aprenda a respeitar os decretos e as autoridades do nosso estado de Sergipe Fica aí o recado meu, que sou governador dessas ruas